Olá, caros alunos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre George Hegel, que foi um entusiasta da Revolução Francesa. Ele também estava ligado aos românticos, assim como Schelling, apesar de ele ter feito algumas críticas a Schelling em sua filosofia. Tanto Schelling como os demais românticos tinham dito que a razão mais profunda da existência seria o chamado Espírito do Mundo. Hegel também vai utilizar essa expressão Espírito do Mundo, mas vai dar um novo significado para esse Espírito do Mundo. Ele vai se referir a ela como somatório de todas as manifestações humanas, porque apenas o ser humano possui um Espírito. Nesse sentido, ele pode falar de marcha de um Espírito do Mundo ao longo da história. E é nesse ponto que é interessante a filosofia de Hegel, que inclusive é o que há de diferente. Os filósofos anteriores a Hegel, como Kant, por exemplo, vão pensar na coisa em si. Ou seja, Kant admite que existe uma coisa em si, ou seja, uma verdade que talvez não seria revelada ao ser humano. Hegel dizia que a verdade é subjetiva. Com isso, ele também contestava a existência de qualquer verdade, acima ou fora da razão humana. Ele dizia o seguinte, que os fundamentos do conhecimento humano mudam de geração para geração. Portanto, não existem verdades eternas, não existe uma razão atemporal. O único ponto fixo em que a filosofia pode se apoiar é a própria história. Então, diferentemente da maioria dos filósofos anteriores, Hegel, em vez de tentar estabelecer as premissas para fundamentar uma forma eterna de conhecimento do mundo, ele vai se propor, então, a desenvolver uma série de critérios que vão possibilitar ao ser humano um modo histórico de reflexão. Ele entendia que a forma de pensar do ser humano seria variável de acordo com o tempo. Assim, seria impossível determinar uma verdade universal. A história constitui o ponto central nas ideias de Hegel. Por quê? Porque ela determina a maneira como as pessoas pensam, agem em determinado período de tempo. Por exemplo, se nos dias de hoje alguém defender a ideia de que as mulheres não podem votar ou trabalhar fora de casa, essa pessoa pareceria ridícula, né? Hoje em dia, no mundo como hoje, onde a gente já vê o reconhecimento do papel da mulher e até mesmo a ideia da igualdade de gênero. Mas, há 100 anos, essa mesma ideia era aceita. Ou seja, que era um absurdo uma mulher trabalhar fora, uma mulher votar. Então, significa que a nossa sociedade está certa e a sociedade passada estava errada? Não, o que ele vai realçar é que cada época tem seus valores, a sua verdade. Nesse sentido, o contexto histórico é configurado em uma determinada unidade de tempo que se transforma pela adaptação aos conceitos estabelecidos pelo próprio ser humano. Nesse constante processo de mudança. Esse processo de mudança seria evolutivo. Um pensamento, ele está sempre vinculado ao contexto histórico em que se insere e evolui à medida que nós acreditamos algo novo. Outro aspecto importante na filosofia de Hegel é a ideia de racionalidade humana, que é percebida como estando ali permanentemente em desenvolvimento, progredindo dentro dos respectivos contextos históricos para encontrar a consciência de si mesmo, ou seja, o autoconhecimento. Hegel chama isso de espírito do mundo. Daí decorre uma visão de história progressista, evolutiva, uma concepção muito frequente até nossos dias. E ele vai retomar o idealismo de Fichte, sobre o qual nós falamos no último vídeo. Hegel diz que a progressão do pensamento não acontece por força do acaso, mas pela contraposição de uma tese, que seria a ideia, uma antítese, uma ideia contrária à tese, que dá origem a uma síntese, conclusão, ou seja, aquele processo dialético sobre o qual nós falamos. Um determinado pensamento sempre vai surgir com base em pensamentos formulados anteriormente. Quando consolidado esse pensamento, a tese, ele vai encontrar necessariamente uma outra forma de pensar, uma forma de pensar oposta, que seria a antítese, que vai ocasionar um elo. Esse elo será rompido por um terceiro pensamento, que reunirá o que há de melhor em ambos, que seria a síntese. E a síntese ali também pode formar uma nova tese, e dando origem a esse ciclo, dando sequência a esse ciclo. Se a gente aplica a própria história da filosofia, as concepções hegelianas de tese, antítese e síntese, nós verificamos que os conhecimentos filosóficos, eles avançaram seguindo esse movimento. Um exemplo que a gente pode dizer, um pouco banalizando, reducionista, mas que serve para a gente entender um pouco, é quando a gente pensa em Descartes. Descartes pregava o racionalismo. Ele afirmava que o conhecimento do ser humano seria derivado da sua razão. Então, imaginemos que a filosofia de Descartes é a tese. Depois, Hume nega as ideias de Descartes para dizer que o ser humano somente está apto a conhecer pela experiência humana. Ou seja, o que Hume vai afirmar seria uma antítese à tese de Descartes. Em um terceiro momento, nós teríamos Kant, que nós falávamos no vídeo sobre ele, com seu criticismo, no qual ele vai unir as ideias de Descartes e Hume, inaugurando uma nova tríade, o processo dialético. E, como eu disse, ele dá muito valor à história. Então, ele vai considerar o ser humano como parte de um todo, confirmando, desse modo, a grande importância atribuída ao meio histórico em que o ser humano está inserido. Dessa maneira, o espírito do mundo somente pode ser compreendido tendo em conta uma determinada coletividade. Ele vai dizer o seguinte, que o caminho para o autoconhecimento do ser humano, rumo ao desenvolvimento do espírito do mundo, passa por três etapas. A primeira seria a razão subjetiva, quando o espírito do mundo toma consciência de si mesmo, no homem, no ser humano. Na segunda, nós encontramos a razão objetiva, em que o espírito do mundo se conscientiza em nível social, ou seja, a família, a sociedade civil e Estado. E, na terceira etapa, nós temos o espírito do mundo, quando ele atinge o seu ponto mais elevado, a razão objetiva ou absoluta, tomando consciência de si, ao utilizar a filosofia que demonstra seu papel no contexto histórico. E, nesse momento, a gente chega no calcanhar de Aquiles, da filosofia de Hegel, que foi tão criticada e pela sua absorção por regimes totalitários. Por quê? O que seria a razão objetiva para Hegel? Seria o Estado, que, de acordo com ele, consistiria no grau máximo de agrupamentos entre os diversos interesses contraditórios dos indivíduos que o compõem. A família e a sociedade civil, elas estariam situadas em um patamar inferior ao do Estado. Por quê? Porque elas não teriam a possibilidade de superar os antagonismos que imperam na esfera social. Então, o Estado seria aquele único que poderia resolver essas tensões existentes na coletividade. Por isso, ele vai dizer que o Estado é a ideia do Espírito na manifestação exterior da vontade humana e de sua liberdade. Parece um pouco com a filosofia de Thomas Hobbes, que também vai valorizar o Estado, principalmente o Estado absoluto, justificando que o ser humano seria o lobo do homem. Mas Hegel vai defender essa concepção de Estado sem utilizar a ideia de Estado de natureza, porque, para ele, seria a própria sociedade que necessitaria dessa formulação do Estado. Por quê? Porque o indivíduo está na história. Você não consegue pensar em indivíduo fora da história. Ninguém é livre dessa relação com a história. Quem não consegue encontrar seu lugar no Estado seria um indivíduo ahistórico, a história. Obrigado.